www.simoneflores.com.br lá você encontra flores para todas as ocasiões bem, vamos então iniciar o nosso programa agora com um clipe maravilhoso do Cazuza o tempo não para, vamos rodar o clipe? o atleta o atleta o atleta A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Para TV Rio, ao vivo, hotmail.com.br Enfim, amigos, participem, nós temos muitos prêmios maravilhosos, né? Essa festa ali da dor, temos a torta da Casa Xaica, mais esse conjunto de panelas personal. Esses são nossos prêmios do programa Leda Prado. E agora vamos falar um pouquinho da caçula tecidos. A caçula tecidos fica no centro da cidade, vocês já devem saber. E lá tem tecidos maravilhosos, nacionais e importados. E vamos conferir o comercial? A caçula é uma loja especializada em noivas, né? Então, nós brevemos, nós vamos ter aqui um definido com a caçula tecidos, vamos ter uma conversa também inteligente com o costureiro. E são produtos maravilhosos, né? Que a caçula tem, né? São tecidos importados, nacionais, sobacura...